E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Futebol Futado. Hoje, infelizmente, tem Corinthians, faltam três rodadas para acabar o Brasileirão e a situação está desesperadora, principalmente para mim, que sou corintiano. Mas para outros times também, o Brasileirão talvez nunca esteve tão embolado na parte de baixo e na parte de cima. E as ruas jamais perdoarão o Coritiba, o América Mineiro e o Goiás por terem caído tão cedo. O Goiás ainda não é confirmado, mas depois da derrota de ontem para o Cruzeiro, para mim, já foi de beijo. Mas, bom, venho aqui simular o Brasileirão com vocês. E, meu amigo, vamos lá, que além do Corinthians poder se rebaixar, é Palmeiras campeão brasileiro. Então, que estresa. Vou deixar assim, a gente só vai ver ali a última. E aqui já começa a ter a gédia, né? Corinthians e Vasco. Eu estou na dúvida. O Corinthians para mim não ganha. Vou torcer muito, claro. Estou na dúvida de um 2x1 ou num 1x1. Mas eu acho que vai ser... Olha, eu não vou botar pela cara, vou só botar 2x1, 2x1 aí. Porque está um botão lá do outro e eu acho que vai dar Vasco. Flamengo, eu acho que ganha do Atlético Mineiro, apesar da boa fase do Atlético. O Cuiabá, a tela está compartilhada aqui, né? Está compartilhada. O Cuiabá, eu acho, vai empatar com o Internacional. Coritiba e Botafogo. O Botafogo vai dar aquela respirada, finalmente. A boa fase do Cruzeiro é boa. E o Atlético Paralense lutando por Libertadores, acho que vai dar empate. O Santos vence o Fluminense. O Bahia vence o São Paulo, porque o São Paulo está mal fora de casa. E porque tem aquela de entregar para afundar o Corinthians. Se bem que o Corinthians perdendo para o Vasco, o São Paulo não pode entregar para o Bahia. Porque o Corinthians perder para o Vasco deixa a chance de queda do São Paulo alta. O Corinthians tem que... Para o São Paulo entregar para o Bahia, o Corinthians tem que empatar com o Vasco. Fiquem ligados nessa conta. No final, a gente volta aqui e eu mostro. Palmeiras ganha do América, obviamente. Grêmio ganha do Goiás. E Red Bull, Bragantino e Fortaleza, acho que vai ser empate. O Bragantino já saiu de mão da disputa do campeonato. E a tabela está assim, ó. Vamos lá. Vai dar empate isso aqui, meu. Vai dar empate. O Flamengo, vence o Cuiabá. O Bahia... Empata com o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro vence o São Paulo. Palmeiras vence o Fluminense. Botafogo vence o Cruzeiro. Grêmio e Vasco, acho que dá empate. E o Fortaleza vence o Goiás. E eu acho que vai ser assim aqui, já na sétima rodada. E aí chegamos na 38ª, nessa situação. Nessa situação, meu amigo. Na qual... Do 12º até o 17º, todos podem ser rebaixados. Do 12º ao 17º, todos podem ser rebaixados. E o título está entre Palmeiras, Flamengo e Botafogo. E aí, já digo aqui que eu acho que o Corinthians vence o Coritiba. Porque tem que vencer. Tem que vencer. O Goiás vence o América, mas ele já foi de Bayer. O Bahia empata com o Atlético Mineiro. Ou vence o Atlético Mineiro, porque para o Atlético Mineiro é interessante entregar, já que não tem mais disputa, pelo campeonato, o Cruzeiro ser rebaixado. Mas o empate já está bom, né? O empate está bom para os dois ali na disputa. Talvez o Atlético Mineiro não entre tão focado na vitória. O Vasco vai jogar o Tudonado e vai ganhar. O Santos vai ganhar. O Cuiabá, esse jogo aqui é o que eu te faz a rodada. Botafogo tem que ganhar. O Fluminense e o Grêmio vai dar a fusão. E aí vem a coisa. Esses dois jogos aqui. Eu acho que o São Paulo não vence, mas também não perde para o Flamengo na última rodada. Porém, vamos trabalhar com a hipótese que o São Paulo perca. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro. Porém, se ele perde, se o Palmeiras vence, é campeão brasileiro. Se o Palmeiras perde, ele pode rebatar um rival. E a situação de São Paulo é complicadíssima. Nesse jogo aqui, o Cruzeiro talvez arranque ponto do Botafogo. Não sabemos. Mas aqui, o São Paulo tem que patar com o Bahia, pelo menos. Ele não pode intelegar o jogo. O São Paulo não pode intelegar o jogo para o Bahia, gente. Um ponto faz toda a diferença para o São Paulo. Nessa simulação, o Exército de São Paulo não vence o Bahia. O São Paulo não vence o Atlético Mineiro. São times brigando ainda por título. Até aqui, acho que o Atlético Mineiro ainda está na briga do título. Ou não? Acho que talvez não. Acho que aqui, talvez, o São Paulo empate. Eu acho que o São Paulo vai empatar. E aí, meu amigo? E aí, deu ruim demais, tá? E aí, eu não estou confiante que o Corinthians vence esse jogo ainda, pô. Porém, sobretudo, todavia, o Corinthians vai vencer um. O Corinthians tem que vencer do Inter, então. Vencer o Inter e empatar com o Coritiba é mais primordial que o Corinthians. Porém, eu não acho que vença. E acho que a maior chance do Corinthians é essa. Estamos ferrados, entendeu? Está tudo... Estamos lascados. Complicadíssimo, mano, a situação. Mas eu acho que vai dar isso aqui, cara. Eu acho que... Pera, só isso aqui está errado, né? Opa! Acho que dá isso aqui. O Corinthians vai chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro? Dependendo do Palmeiras para não ser rebaixado. E tendo que vencer o Coritiba. Caramba, meu amigo. É isso aqui. É assim que vai acabar o Brasileirão. Mas assim, eu cravo isso nem um pouco. Nem um pouco. Porque eu acho também muito difícil que não aconteça isso daqui, ó. Eu acho até mais provável isso daqui. E aí... É, mas o Cruzeiro eu acho que venceu um jogo, mas não sei se venceu dois, não. Mas assim, o rebaixado que é em 47 será algo inédito no Brasileirão, cara. Nossa senhora! Mas é isso. Nós, corintianos, estamos lascados. Estamos lascados. Concordam com minha simulação? Comentem aí pra mim. Se inscrevam no canal. Deixem o like aí, por favor. Ajuda demais e... Meu Deus! Mas é isso. Tamo junto. O Corinthians tem que vencer o Vasco hoje. Custico e custar. E vamos lá. Vai, Corinthians! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.